Quais são as piores equipes que já disputaram o Campeonato Brasileiro? E eu sei lá! Calma, talvez o seu time não entre nessa história. Tem gente que já saiu de um brasileirão sem ganhar nenhum pontinho sequer, sabia? Você tá falando sério? Hoje, a gente vai te contar então a história dos piores desempenhos da história do Campeonato Brasileiro. Confesso que quando volei esse roteiro, imaginava facilmente que o América de Natal de 2007 estava entre os piores times. Afinal, eles perderam 29 de 38 rodadas em 2007 e levaram 80 gols. Mas não. Eles não são nem top 10 nos piores times. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Os anos 70 foram pródigos em Campeonatos Brasileiros inchados. Em 1979, por exemplo, houve 94 participantes. Onde a Arena vai mal, um time no nacional. Esse era o slogan que era comentado pelos torcedores à época. A Arena, que era o partido do governo, sempre procurava agradar os governantes locais botando suas equipes no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Em 1974, o CSA fez 19 jogos, ganhou um e perdeu 16, tornando-se o pior entre 40 participantes. Isso que o time tinha ganho estadual daquele ano. E tinha um certo lateral chamado Valdir Espinosa no elenco. Mas, mesmo assim, o desempenho foi ridículo nacionalmente. Em 1984, o Brasília deu azar no sorteio de grupos. Caiu numa chave ao lado de Flamengo, Palmeiras, operário do Mato Grosso do Sul e ainda o Goiás. O desempenho foi ruim, com oito derrotas, quatro gols marcados e 24 sofridos. Mas poderia ser pior. A derrota mais pesada foi um 4x0 para o Palmeiras, em São Paulo. Apesar de ter sido a pior campanha de 1984, o Brasília voltou a jogar a Elite em 1985, como campeão candango do ano anterior. Depois disso, porém, a equipe nunca mais jogou a Série A. O Campeonato Brasileiro de 82 foi também bastante inchado. Teve 40 participantes. O pior deles foi o River do Piauí, que perdeu todos os seus oito jogos, assim como o Brasília que a gente viu antes. Para se ter uma ideia da disparidade daquele campeonato, o Flamengo, que foi o campeão, realizou 23 partidas. Bom, mas os piauienses, que perderam todos os oito jogos, marcaram só seis gols e sofreram 26. O time foi rebaixado e, até hoje, não conseguiu voltar à Elite. Agora, você sabe qual foi a pior campanha da história de um time que já ganhou o Campeonato Brasileiro? 1993, Atlético Mineiro. Mas antes, a gente tem que tentar explicar porque o Campeonato Brasileiro de 93 foi extremamente maluco em termos de rebaixamento. A gente tem que, antes, voltar para 92, Série B de 1992. Houve 12 acessos, 12 times subiram para a primeira divisão, entre eles o Grêmio, que ficou com a nona colocação geral. Que dá aquela história toda de virada de mesa e tudo mais. Bom, enfim, seja como for. Houve 12 promovidos. Na primeira divisão de 93, o campeonato foi dividido da mesma forma que houve a divisão na Série B de 92. Ou seja, eram quatro grupos com oito times cada. Só que dois desses grupos eram formados por clubes que estavam no Clube dos 13, mais o Guarani, o Bragantino e o Esporte, que haviam sido as três melhores campanhas do Brasileirão de 92. Esses dois grupos, portanto, esses componentes desses dois grupos, estavam livres do rebaixamento. Ou seja, dois grupos estavam imunes à queda. Os outros dois, aí sim, tinha rebaixamento normal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Em um desses grupos imunes, o Atlético Mineiro fez uma campanha ridícula. Venceu só um jogo, o Guarani, no Mineirão. Empatou duas vezes e perdeu 11. 14% de aproveitamento. Isso que o Galo tinha sido campeão da Copa Comebol de 92, mas o elenco foi todo desmanchado para o Brasileirão do ano seguinte. Mesmo assim, tinha jogadores interessantes, como a dupla de ataque, com Reinaldo e Reinaldo, e ainda o lateral, Paulo Roberto. Agora, em termos de pontos corridos, o pior desempenho é histórico e, até hoje, imbatível. O América de Natal, de 2007. O Mecão venceu quatro jogos de 38. Perdeu 29. Tomou 80 gols. Inclusive, até achei que era a pior defesa da história dos pontos corridos. Achou errado! Mas não! O Bahia, de 2003, e o Paysandu, de 2005, superam. Ambos levaram 92 gols cada, em cada edição do Campeonato Brasileiro. O América fez uma campanha lamentável. Isso que eles até venceram o Santos, na Vila Belmiro, na segunda rodada. Mas foi a única coisa de destaque mesmo. A equipe caiu na trigésima primeira rodada, ainda em outubro. Não à toa, esse gol contra bizarro aí, anotado no duelo com o Náutico, sintetiza a campanha. A curiosidade é que o América fez parte do jogo do título, conquistado pelo São Paulo, ao ganhar do Mecão por 3x0 no Morumbi. E aí, que outras equipes de desempenho muito fraco podem ser destacadas e lembradas aqui? Quero saber nos comentários, hein? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e, claro, acompanhe sempre o Nonsense Futebol aqui no YouTube. Para ver mais, é fácil. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e, claro, Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e, claro, Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e, claro,